Deixe em mim, a bolsa toda em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Luz de conquista Meu coração tá machucado demais Não acredito no amor Eu só te peço tentar mais uma vez Eu não me faço esse favor Me vejo em mim, a bolsa toda em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Me vejo em mim, a bolsa toda em mim Me prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro Não ama mais ninguém Mas amolece esse peito, meu bem Dá uma chance pra mim Me vejo em mim, a bolsa toda em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Me vejo em mim, a bolsa toda em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz